Perdeu o vermelho? Perdeu Está filmando Tome filha Nicole É a máquina fotográfica ali Ela já está olhando Nicole Você não quer tirar isso aqui E daqui Nicole Nicole Está procurando Ela conhece a filmadora Meu filho Quer? Acabou? 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 Acabou Vamos limpar a boquinha Quer ainda? Que brilha Guar 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 Ilha lá Vida Guar 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 Ela sabe que está falando alguma coisa, viu? Eita, ele tem um corte da filha. Eita, ele tem um corte da filha. Eita, ele tem um corte da filha. Olha a prenda na colher, viu? Olhando mesmo. Eu não vi que filha comendo tão bem. Comendo tão bem, querida. Bicicleta, bicicleta, bicicleta. Pode ser que tinha parado de repente, né? Por isso que tem muita gente que desiste, entendeu? Tem que ter paciência, né? Só fazer uns carinhos, falar um negócio, né? A bichinha continuou. Passou o sono, começou a brincar. Eita. Agora a bicha vai com tudo. Não, bicha não. Você não é bicha, não. É um anjinho. Ó, filha beterraba. Isso não. Isso é um anjinho. Filha beterraba esse. É, beterraba. Esse que faz você ficar com vermelho. Tá bom, senão fica muito longa a filmagem. Pode desligar. Não, só desligar. A preta ou você apertou o vermelho. Que agora é preto.